Música Tempo de pensar em praia Não adianta, vai chegando o final de ano A gente vê esses dias lindos E não tem como não pensar Na casa da praia, não é Giovanni? A gente começa a querer sonhar com a praia É bem isso, e pensar que Hoje a praia é um espaço De aconchego, de beleza Não é aquele imóvel que sobrou E que tu largou E tu entra lá dentro, não tem nada a ver com nada É bem isso E acho que também tem um outro extremo Que essa é uma visão Minha enquanto designer Enquanto pessoa que gosta De decoração e acredita a decoração Como um bem estar Não só como um bem material, mas algo que faz bem para a alma Eu acho que o outro extremo também É a gente montar uma casa de praia Não parecido com praia O que eu quero dizer com isso? Eu penso que a casa nossa de praia Ela tem que ser diferente da casa Que a gente habita todos os dias Por exemplo, eu acho que é muito legal Uma casa de praia numa vibe azul Como a gente está aqui Que te remete a uma coisa mais Fresca Uma energia bacana O azul nos traz uma energia Uma vibração boa Se você tem uma casa Dos mesmos moldes Da que tu tem na cidade Qual é a sensação que tu vai ter, né? Uma sensação diferente E aí vai um conselho Assim, ser chique Trabalhar com luxo Não é encher uma casa de cristal Não é encher uma casa Com as decorações mais caras Mas ser hiper original Assim, a gente tem feito Algumas casas no litoral Onde nós temos trabalhado com várias cores Pois é, vocês fazem muita casa no litoral Agora a gente está fazendo uma lindíssima Uma casa que eles tiveram um bom gosto enorme A parte de cima da casa É onde ficou a parte social E o primeiro andar É onde ficaram os quartos dormitórios É muito bacana Então tu entra, tem uma primeira sala Logo tem uma escadaria linda E quando tu sobe para a parte superior É todo aberto Como se fosse um loft Eis que essa casa Depois a gente pode mostrar as imagens Nós devemos terminar ela Em 15 dias, Carmen Ela está sendo toda em azul Cinza E a proprietária Que estão de preto Hum, que chique É, mas tu vê elas assim Eu quero diferente Giovanni, bem isso que tu fala Mas eu gosto do preto Ela gosta de uma coisa clássica Bacana Mas nós estamos trabalhando com turquesa Marinho, cinza e preto Vai ficar lindíssimo Mas tem uma vibe diferente Da casa delas aqui, né Então eu acho que vale muito a pena Quem está montando casa na praia Preste muita atenção Abuse das cores Eu acho que a cor Ela tem energia A cor ela te dá um alto astral, né E te traz sempre coisas muito boas Não, e o verão Ele tem muito aquela coisa O colorido, não é? A leveza A leveza A leveza, né, Carmen? A casa entra sol As pessoas estão circulando Saindo Vamos falar então Já que estamos falando de cores Esse é um quadro Abstrato Que a gente faz Em vários tamanhos Por exemplo Nós vamos colocar agora Numa outra residência na praia Dois desses De 2 por 1,80 No pé direito da escada Então vai ficar lindíssimo Então se você gosta dos quadros Dá pra fazer maior, menor Dá pra fazer com outra moldura Claro Enfim A Ana Verona Que é a nossa artista Que nós trabalhamos com ela Se adapta ao tamanho E ao gosto também Com o cliente Quanto tempo ela leva Pra montar uma tela? É, Carmen Cerca de 30 dias Tá Né? Mas aí Eu quero aqui com o amarelo Eu gosto do azul marinho Dá pra gente customizar isso Dá Uma outra boa pedida Pra renovar a casa São as almofadas Então eu achei essas aqui lindas Lindas, né? Como eu gostei dessas aqui Eu digo que a almofada Num sofá É como se fosse O acessório De um vestido de festa Claro Que são as joias Então assim Abuse de almofada A almofada Se a gente enjoa A gente troca, né? E dá uma vibe Muito legal E aqui a gente tem Os clássicos Azul marinhos Eu adorei este morango Lindo, né? Eu achei ele maravilhoso Aí é uma prova, né, Carmen? Então, por exemplo Gosto de cristal Quero colocar uma peça? Claro Abuse na cor, né? Vá para um cristal Que mistura Com o transparente O azul com o branco Também A porcelana Uma graça, né? E nas duas lojas Nós estamos com uma coleção Muito bacana Uma coleção Num tom de azul marinho Tiffany Turquesa, né? As duas lojas Hoje em dia Elas se complementam Não é? Sim, sim Essa ideia Uma loja Sem extensão Da outra, né? É que como não deu Para subir mais três andares Dos quatro Ele teve que ir ali Para Dom Pedro Não é mais ou menos Por aí É, é compulsivo Mas por isso Que a gente ama divino Porque na divino É impossível Tu entrar E tu não encontrar O que tu estás procurando Pela quantidade De produtos Não é? Todos eles A pronta entrega Sim, sim Essa é uma característica nossa Gostou? Levou É assim Gosta de pegar na mesma hora E levar É isso aí É isso aí As divinos Ficam Uma aqui na Anitta Garibaldi Número 699 Quatro andares de loja Com elevador Estacionamento E também na Dom Pedro II Em frente ao Pastor Dome Com estacionamento Para mais de 20 carros Não tem outra, né? A gente quer procurar Alguma coisa de decoração Diferenciada Não Vai na divino Que encontra certo Porque alguma peça Para lhe agradar Vai ter, né? É isso aí